Nós pegamos falida, acabada pela gestão Maluf Pita e que tivemos que pagar as dívidas e depois disso começar a organizar a cidade. Nós conseguimos terminar o nosso mandato criando bilhete único, fazendo o céu, fazendo o maior programa social do Brasil e assim mesmo deixando um superávit de 91 milhões e também em caixa, 358 milhões. Vocês fizeram...